Com a Prefeitura nas ruas, o trabalho não para. A Avenida Professor Newton Lins, no Parque das Laranjeiras, está interditada para obras de reconstrução da ponte localizada na via. Equipes da Manaus Trans estão no local orientando moradores e motoristas sobre rotas alternativas. A previsão é de que o tráfego de veículos seja regularizado em no máximo 60 dias. Prefeitura nas ruas, onde tem trabalho, tem resultado. Prefeitura de Manaus. A Avenida Professor Newton Lins, no Parque das Laranjeiras,